Novo sistema de pontuação pode entrar em vigor já em 2025 e Verstappen no centro da discussão Mercedes-Red Bull com o Christian Horner já perdendo a paciência. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, deve ter um barulhinho de fundo aí talvez, né, vamos ver se eu consigo tirar esse ruído da obra que tem aqui em frente. Mas vamos lá então para os principais assuntos da Fórmula 1, passado aí o grande prêmio da China, começando com o novo sistema de pontuação que deve entrar em vigor já em 2025. Eu digo deve porque ele precisa ser aprovado pela maioria simples das equipes e também pela FIA e pela FON, mas a FIA e a FON devem aprovar tranquilamente porque essa ideia tá vindo até mesmo deles, então não teria por que eles recusarem a própria ideia. Qual que é a ideia então? Você vai ver uma tabela aí que tá lá no Motorsport dos pontos atuais, como é feita a distribuição atual, e na direita os pontos propostos. Você vai ver que a partir do oitavo colocado tem uma mudança com mais pontos então para as posições seguintes, chegando até o décimo segundo colocado. A mudança é justamente para você dar um pouco mais de propósito para as brigas de meio de pelotão, já que você tem cinco equipes muito bem estabelecidas ali nas dez primeiras posições, e então as outras só conseguiriam pontuar quando alguém ali abandona, como foi o caso da Haas agora, por exemplo, na China. Então a ideia é você ter menos equipes com zero pontos e parece que tá tendo o apoio das equipes. Obviamente as equipes menores estão apoiando, o chefe da Haas tá apoiando, avisa que é chefe tá apoiando e tal, esses caras estão apoiando, mas o importante aqui é que o Christian Horner se disse imparcial, e parece que ele tá um imparcial indo pro lado do apoiar, pela fala dele, eu vou deixar a matéria aí na descrição. O Frederic Fassor está apoiando sim a mudança, ele fala até mesmo por ser um cara que veio da Alfa Romeo, ele entende a frustração de você fazer um ótimo final de semana dentro das perspectivas da equipe, e aí você termina em décimo primeiro, então não consegue ter o seu ponto. Então as coisas estão começando a andar pra uma possível sim mudança em 2025. Eu, Matheus, até aumentaria essa zona, eu não colocaria só até o décimo segundo, eu colocaria até o décimo quarto ou décimo quinto, o que eu acho que já pegaria todas as equipes, as possibilidades, porque o meio de pelotão não é mais aquela coisa de antigamente, em que você tinha uma ou duas equipes que sempre estavam em último, mas agora você tem uma variedade, as corridas você tem essa imprevisibilidade de quem vai estar ali um pouco mais acima, um pouco mais embaixo, e aí eu aumentaria, por exemplo, a pontuação do segundo colocado, terceiro, quarto, tal, pra justamente você também deixar o campeonato na tabela um pouquinho mais legal. Então você teria esse impacto na tabela. Eu sou um fã daquele sistema antigo que você tinha dos oito primeiros, mas não por serem os oito primeiros marcando pontos, mas sim pela distância que você tinha de pontuação entre as posições, o primeiro recebia dez, o segundo oito, tal, então era uma distância pequena. Eu acho que pro campeonato ficava mais interessante aquele sistema de pontuação. E agora eu acho que faria sentido você aumentar ali pra quinze e chegar um pouquinho mais próximo ali o segundo colocado, o terceiro também na pontuação. Claro, não mudaria o fato de que o Verstappen, por exemplo, vai ser campeão e tal, mas ainda assim eu acho que seria uma ideia melhor. Gosto da proposta no sentido de estão olhando pra isso, estão olhando pra essa questão da pontuação, de querer deixar o pessoal pontuar um pouquinho mais. Isso também impacta em dinheiro. Não ache você que não tem dinheiro envolvido porque cada ponto das equipes significa também uma taxinha que eles têm que pagar, eles pagam de acordo com a pontuação do campeonato. Então não achem que não tem aí também uma questão financeira que a FIA, a Fórmula 1, a FOM não estão de olho, ok? Não ache que é porque eles são bonzinhos e nossa, nós queremos mais equipes pontuando porque o campeonato vai ficar melhor. Tem um lado financeiro também aí que seria de grande, vamos dizer, valia para os reguladores da categoria. Mas deixa a sua opinião, você gostaria de ver essa mudança na pontuação ou você acha que os 10 está bom? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a notícia principal deste vídeo que é envolvendo o Max Verstappen e mais um capítulo da novela da possível transferência dele por mais que ele tenha contrato até 2028 e aparentemente as coisas na Red Bull ficaram um pouco mais tranquilas nos últimos dias. Isso acontece porque após o Grande Prêmio da China, Toto Wolff deu uma entrevista que o Christian Horner não gostou muito. Toto Wolff falou o seguinte, não sabe se vão conseguir convencer o Verstappen, mas Verstappen conhece o automobilismo melhor que ninguém e tomará as decisões que achar certo e todo mundo está esperando o que ele fará. Você deve ter reparado que o Toto Wolff tem elogiado o Verstappen, tem massageado o ego do Verstappen nas últimas entrevistas, a partir do momento em que ele perdeu o Hamilton e tal, ele está indo para o principal rival do Hamilton ali, está indo em cima desse cara. E aí ele continua falando que é uma questão de tempo até perceberem o futuro, o que o pai do Verstappen, seus empresários acham melhor para 2026 e a Mercedes está numa posição muito boa porque são ambiciosos com as metas que estabeleceram para o motor, para as baterias, para o combustível e acredita que se conseguirem produzir um chassi decente, então estarão numa excelente proposta de valor para o Verstappen. Ele lembra do regulamento de 2014, como a Mercedes conseguiu dar a volta por cima? Então ele está jogando assim para o Verstappen, olha, pensa em 2026, você vai estar aí numa equipe que já fez isso em 2014, já conseguiu essa reviravolta no motor e tudo mais. E aí o Christian Rony foi perguntado sobre isso. E o Christian Rony respondeu o seguinte, tá, você já falou com o Verstappen sobre isso? Porque ele vai te falar que não se trata apenas de pedaços de papel. Ele tem contrato, ele se sente bem na equipe e acho que o Toto Wolff tem um problema que não são os pilotos, ele deveria se concentrar em outras coisas ao invés de focar em pilotos que não estão disponíveis. E continua dizendo o seguinte, a Mercedes hoje é a terceira equipe atrás dos seus próprios clientes, no caso McLaren e Aston Martin. Então o tempo da Mercedes e do Toto Wolff seriam melhor gastos focando na equipe e não no mercado de pilotos. Olha só a resposta atravessada então que o Christian Rony deu. O que que isso é interessante pra gente aqui, já que num primeiro momento pode ser só ali aquela troca de farpa normal que tem entre as duas equipes, pela rivalidade que foi criada e tudo mais. O que nós temos é, a Mercedes não desistiu do Verstappen. Por mais que o Verstappen fale que está tudo bem na equipe, que ele está feliz lá e tudo mais, a Mercedes não desistiu dessa contratação e por mais que saiam matérias falando que a Mercedes tem sim esse intuito de colocar o Antonelli, o Verstappen não é carta fora do baralho, eles vão tentar e vão conversar. Coisa que já iniciaram com o Ios Verstappen. Eles vão conversar com o Verstappen, eles vão dar uma proposta pelo Verstappen, eu acho que está claríssimo isso. A Mercedes vai tentar até receber um não oficial do Verstappen. Eles vão chegar, qual o problema? É dinheiro? Está aqui. Ah, o problema é o que? É o projeto? O projeto está aqui. Mais uma vez falo para vocês. Os rumores, e eu tenho que dizer que é rumor, porque tem gente que tem um QI horroroso, os rumores são de que a Mercedes seria a melhor equipe em termos de desenvolvimento de motor para 2026 no momento e a Red Bull estaria um pouco atrasada. Faz até sentido porque a Red Bull tem uma deficiência de anos e anos no desenvolvimento de motor, eles estão começando agora. Mas isso são rumores, pode ser que chegue 2026 e a Mercedes esteja mal, a Red Bull esteja bem, enfim. Aí a gente vai ter que esperar os carros irem para a pista. Mas se os rumores estiverem corretos, o Totowulf pode utilizar isso como uma cartada de negociação. E o Verstappen já falou, ele fica na equipe se a equipe estiver bem, se não tiver, ele sai. Então a fidelidade de qualquer piloto é a performance. Eu já falei isso sobre o Hamilton durante anos e foi isso que aconteceu. Mercedes entrou numa espiral negativa, foi para a Ferrari. É normal, os pilotos fazem isso mesmo. A fidelidade e as juras de amor duram enquanto o carro estiver performando. Senna com a McLaren também é um exemplo. Então não ache que Verstappen hoje é inalcançável para alguma equipe, porque não é. Depende do carro do projeto. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entrar na Paddock BR para comprar sua camiseta do Verstappen, do Hamilton. Entra lá. Cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. E claro, a Instant Gaming com os melhores preços, jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!